Na justiça comum, como regra, sim, é necessário que você arrole as testemunhas previamente. Isso está previsto lá no artigo 374, parágrafo 4º do CPC, que diz assim, caso tenha sido determinada produção de prova testemunhal, o juiz fixará o prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol. Então imagina, o juiz dá lá a decisão de saneamento, falando que os pontos controvertidos são esses, resolvendo as preliminares e marcando a audiência de instrução e julgamento. Nesse prazo que o juiz vai assinar lá nessa decisão, que tem que ser não superior a 15 dias, você vai apresentar o seu rol de testemunha. Professor, e se eu não apresentar? Simplesmente vai chegar no dia da audiência e o juiz vai considerar precluso o seu direito de produzir a prova oral. Então essa é a consequência, consequência gravíssima. Tá bom, professor, mas e se o juiz não fixar o prazo? Ele só marca lá a audiência de instrução. E ele não fala em que prazo que você tem que apresentar as suas testemunhas. Aí você precisa conhecer a regra do artigo 218, parágrafo 3º do CPC, que fala assim, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. O que esse dispositivo está dizendo? Todas as vezes que não existir um prazo delimitado na lei e que o juiz não estabelecer o prazo, você tem que cumprir o ato em 5 dias. Nesse caso, o artigo 374, ele não fala em quantos dias você tem que apresentar o rol. Ele fala que o prazo não pode ser superior a 15, mas ele não fala efetivamente em que prazo que você tem que apresentar. Então o que você vai fazer na prática? Na prática você vai cumprir o prazo de 5 dias, se o juiz não apresentou o prazo para você apresentar o seu rol de testemunhas. Stop.